Fala galerinha, beleza com vocês? Hoje eu vim agradecer os 2.500 inscritos! Valeu galera, vocês são demais! Hoje é dia dos pais, então um beijo para os papais aí, eu fiquei com o meu hoje, então não visitei nenhum canal hoje, mas amanhã vou visitar vocês todos, tá legal? Um grande beijo, abraço, muito obrigado e estamos juntos! Vou postar esse vidinho aqui que eu não achei nada parecido, depois eu posto para vocês usarem também, tá legal? 2.500 beijos a todos vocês e estamos juntos! 2.500!